E a partir de agora, eu vou ter uma conversa ao vivo aqui com o deputado estadual e pré-candidato à Prefeitura de Teresina, o jovem deputado Fábio Novo, que nos dá o prazer de chegar aqui ao nosso Cidade Alerta, deputado. Prazer. Prazer, boa noite. Até porque é jornalista, né? Exato. Eu me lembro de você, Fábio, no Jornal o Dia, você numa bancada e ao Vila Raulinho noutra, né? Você trabalhando lá. Fomos contemporâneos, 2002, ó. 2002, é verdade, né? Combativo, né? Combativo. Tomei um... Deixa eu falar com o deputado Fábio Novo aqui, porque aqui é vários assuntos que as pessoas elegeram através do nosso WhatsApp, viu? Deputado, o senhor foi secretário da Cultura, que foi sempre uma pasta que disse, ah, cultura, isso é uma área que ninguém dá nem valor, porque não rende politicamente. Mas o senhor fez uma revolução. Na minha terra, por exemplo, em Campo Maior, o senhor pegou uma cadeia pública e transformou no órgão de alta relevância, lá no centro de Campo Maior. A cultura mostrou para o Piauí que o Fábio Novo é um gestor competente? Sem sobra de dúvidas. E eu quero aqui falar de Campo Maior, sua terra. Lá nós temos a segunda cadeia mais antiga do Piauí. Cadeia pública, é. E aquela cadeia se transformou numa escola de música, que revelou uma menina que foi para o The Voice Kids. The Voice Kids, é verdade. Mas mais do que isso, essa cadeia também revelou uma banda de música espetacular na cidade, um coral que canta em latim, e Campo Maior hoje, depois de Teresina, é a segunda cidade do estado, que está montando uma orquestra sinfônica, graças a esse investimento que foi feito lá e que todos os anos continua sendo apoiado através da política de incentivo de cultura que nós deixamos através de uma lei, antes mesmo de ser secretário, né, imaginável. Eu sempre gostei muito do setor cultural, mas como deputado eu tive o prazer de reformular toda a nossa lei estadual de incentivo à cultura, o SIEC, que permitiu, nos últimos 10 anos, financiar mais de 1.400 ações espalhadas por todo o estado. Uma delas em Campo Maior, que você acabou de citar. Mas posso citar outra, toda a reformulação quando houve o problema no nosso monumento da Batalha do Genipapo, que chegou a ser todo restaurado também, foi fruto da nossa gestão. Um marco histórico do estado, né? Um marco histórico do nosso estado. Aliás, eu quero registrar aqui que o doutor Paulo Márcio, pré-candidato a vice-prefeito na chapa do Fábio Novo, também está aqui prestigiando esse momento. Vocês estão andando muito juntos aí, né? Exato, andando juntos, ouvindo a cidade. Eu acho que esse é o momento de escuta, aonde nós já rodamos os 133 bairros de Teresina. Isso é muito importante para quem deseja se colocar como pré-candidato, porque a partir do momento que você anda em todos os bairros e nas comunidades rurais, você se sensibiliza e, com certeza, quando você for apresentar um programa de governo para a cidade, você vai estar apresentando um programa maduro, porque você sentiu as dores que tem do Dandara dos Cocais ao Teresina Sul. O senhor entregou o seu plano de governo para o governador Rafael, quer dizer, apresentou ao Rafael a proposta para a Teresina? Nós estamos entregando já uma versão preliminar, que deve ficar pronta agora até o início de maio. Nós somos a primeira pré-candidatura que ousou, de forma moderna, apresentar uma plataforma, www.novoplanoteresina.com.br, onde as pessoas, de qualquer lugar, podem dar a sua sugestão. Então, nós recebemos mais de 7 mil contribuições. São mensagens de texto, são vídeos... Sugestões? Sugestões que vieram. E, a partir de agora, nós vamos convidar os partidos e os técnicos para dissecarem essas contribuições, para, a partir daí, a gente apresentar um plano de governo para a cidade. Então, já tem algumas propostas que nós apresentamos. Na área do transporte, nós apresentamos uma sugestão... A ideia é a tarifa zero do transporte. Exato, e é possível. Eu vou lhe dizer por quê. Mas nós estamos com o Teresina sem transporte, praticamente. Precisa rever tudo isso, né? Precisa rever. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro, precisa que o município defina o que é prioridade. Então, se você pegar uma pesquisa hoje em Teresina, você vai ver que tem o problema da segurança pública. Mas a saúde é o principal problema hoje da cidade. E depois vem o transporte. Então, eu acredito muito que nós temos que investir no transporte. Então, o município vai colocar todo mês... O município tem um orçamento de 5 bilhões. Então, se eu colocar 10 milhões por mês no transporte de Teresina, é possível chegar numa tarifa zero. Começando, inclusive, pelos estudantes da rede pública do Estado e pela rede pública do município. E fazer um planejamento que, a cada ano, você vá substituindo a frota. Então, a partir do momento que eu vou substituindo a frota e trocando aos poucos por uma frota elétrica, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um sistema a médio prazo mais barato. Porque a frota elétrica não gasta combustível. O combustível hoje é responsável por 35% do valor do sistema. Se eu passo a ter uma frota elétrica, eu vou diminuir o custo do sistema. Eu vou poluir menos. E mais, se eu caminhar para uma tarifa zero, eu vou despoluir a cidade, vou ter menos carro rodando na cidade e eu vou ter um trânsito melhor. Então, em todas as cidades que se investiu na tarifa zero, deu certo. Porque você vai tirar mais carros de circulação, vai permitir o direito de vida às pessoas. Porque hoje, em Teresina, as pessoas estão gastando 600, 700 reais de transporte. Porque como o sistema de transporte da cidade faliu, hoje você não tem a possibilidade de ir e vir. E o ir e vir custa caro hoje nas pessoas em Teresina. O transporte, a gente pode ter que imaginar uma coisa. Você presta atenção nos shoppings de Teresina. Quando não tem transporte, o shopping fica meio vazio. Porque as pessoas mais simples também, elas querem ir para o shopping. Elas querem ir para o cinema. Elas querem também ter a oportunidade de conviver em sociedade. O transporte hoje é uma ação social. Além disso, também, o transporte vai ajudar, por exemplo, a revitalizar o centro da cidade. Quando eu fui secretário, nós revitalizamos três escolas no centro de Teresina. Escola de música, escola de dança e escola de teatro. Hoje à noite, essas escolas estão com poucos alunos pela falta de transporte. Então, colocar o transporte de volta, caminhar para a tarifa zero, é ajudar também na revitalização do centro da cidade. Porque, ao oferecer transporte, primeiro, o nosso plano, no primeiro ano, é dar o transporte gratuito para o aluno da rede estadual e da rede municipal. São Paulo já fez isso. E fez isso e hoje tem bons índices nas escolas, graças à função de termos um transporte gratuito na cidade, principalmente para essa categoria. O governador Rafael Fonteles notabilizou-se por gostar muito de tecnologia, né? Tanto que o governo dele pesquisa até outros países para ver se otimiza essa questão do trabalho mais tecnológico. O senhor tem ideia, na área da saúde, de implantar a telemedicina? Com certeza. Olha, o doutor Paulo Mácio é uma pessoa que eu fui buscar para me ajudar. Ele foi gestor do Hospital Universitário. Premiado, né? O que é que ele fez? Ele usou a tecnologia para melhorar o atendimento no hospital. Ele hoje sabe, com a ajuda da tecnologia, qual é o remédio que tem na prateleira lá do hospital, do almoxarifado do hospital. E sabe quando é que vai faltar. Por isso, ele pode repor. Mais do que isso, o uso da tecnologia hoje no Hospital Universitário de Teresina, que é o melhor hospital universitário do Brasil, diga-se, permite que no celular, o celular que eu uso, eu não recebo mais exames de papel. Você recebe os exames no celular. E se aquele paciente tiver algum problema de saúde, estiver em outro lugar e precisar ir para o hospital, com o celular dele ele vai ver todo o prontuário dele. Então, a telesaúde que já foi implantada, por exemplo, na cidade de Piripiri, permitiu a união de esforços da prefeitura com o governador. A prefeitura entrou com tecnologia, como? Colocando internet de alta velocidade em todas as unidades básicas de saúde. O agente comunitário de saúde foi capacitado, tem um tablet, ele leva a pessoa para fazer dez tipos, dez tipos de consultas, eu faço através de uma videochamada. E o governador entrou com equipamentos, a prefeita entrou com um prédio, se colocou na cidade uma central de imagens. Você faz ressonância magnética em Piripiri, um médico daqui de Teresina ou de São Paulo está vendo a pessoa fazendo o exame, já lauda, na hora que ele termina o exame, ele recebe o resultado. Resultado, em seis meses da telesaúde em Piripiri, zerou a fila de consultas, exames e de cirurgia. Ora, se a gente conseguiu fazer isso em Piripiri, que tem menos médicos, que tem menos especialistas, como é que você não consegue fazer em Teresina? Consegue sim com vontade política e, obviamente, tendo a cabeça aberta para usar a tecnologia como aliada para resolver os problemas de saúde. Hoje, Teresina tem mais de 80 mil pessoas aguardando, numa fila, um exame e uma consulta. O HUT, ele é o calcanhar de Aquiles das gestões municipais? O HUT está superlotado porque vem gente do Maranhão, do Pará. O HUT tem um problema de gestão? Essa que é a verdade? O problema lá é de gestão. E colocando tecnologia a serviço do HUT, e eu lhe digo porque eu visitei o diretor do HUT, juntamente com a deputada Bárbara e o deputado Gil Carlos. E, ao final da conversa, eu disse para o diretor do HUT, eu não vim aqui para apontar o dedo, para dizer que o HUT está ruim. Você, como diretor, se tivesse que pedir hoje, o que você pediria para melhorar o atendimento no HUT? Ele disse, eu preciso de tecnologia. Eu preciso implantar aqui um sistema, porque hoje o prontuário é todo manual. O enfermeiro está aqui fazendo uma prescrição, o médico está lá na outra ala. Se o prontuário for digital, ele acessa de qualquer lugar. Olha quanto você não vai ganhar de tempo. Verdade. Você não sabe hoje no HUT quantos remédios tem lá na farmácia. No depósito. Por quê? Um sistema de tecnologia, um programa de computador resolve isso, que foi o que foi feito no HUT. Então, se você implantar isso, você já vai melhorar o atendimento, a eficiência, vai ser mais rápido e vai, inclusive, projetar o que você precisa fazer para melhorar no hospital. Então, tecnologia ajuda a resolver. Uma gestão mais eficiente também ajuda a fazer isso. Estou notando que o senhor se propõe a fazer uma oposição sem ser raivosa, com propostas, é isso? Ao invés daquela briga da política apenas? Eu tenho dito que nós não temos tempo, Terezinha, não tem tempo para ficar brigando e discutindo. Picuinha, né? Não podemos fazer isso. Eu acho que nós estamos aqui na criação de um grande movimento pela reconstrução da cidade. Esquece diferenças políticas. A gente tem que pensar primeiro na cidade e não jogar fora essa oportunidade de reconstruir a cidade. Nós temos uma chance, pela primeira vez em muitos anos, de ter um prefeito que vai estar ao lado do governador, do presidente, dos deputados federais, e com isso eles terão condição de fazer muito mais pela cidade. Vou te dar aqui exemplos concretos. Primeiro ano do governo Lula e Rafael. Eles juntos, e nós, conseguimos terminar algumas obras em Terezinha que não terminavam. Duplicação da nossa BR de Terezinha, Ademerval Lobão, ficou pronta no primeiro ano. A nova maternidade, Dona Evangelina Rosa, ficou pronta no primeiro ano. Temos hoje a melhor maternidade pública do Brasil, equipamentos de ponta, ultrassonografia 3D, que você vê o rosto do bebê, aonde as nossas mães podem ganhar seus filhos num ambiente seguro. Concluímos o viaduto do mercado do peixe, que era uma obra que se arrastava e não terminava no primeiro ano. Então, imagine se nós tivermos também prefeito que esteja ao lado do governador e do presidente, trabalhando juntos para ajudar a resolver os problemas da cidade. Com certeza, teremos capacidade de fazer muito mais. Educação. Todo mundo fala que uma cidade como Terezinha não pode pagar o preço de ter uma educação razoável. Tem que ser pelo menos de qualidade, né? E o que é? O senhor é um da cultura, automaticamente é da educação também. O que é que vai ser feito na educação? O que é que o senhor pensa? Educação de tempo integral. No mínimo, nove horas as crianças estudando. Quanto mais tempo a criança está na escola, mais ela aprende, uma nova geração melhor, um bom remédio para coibir violência, porque você vai gastar mais tempo dentro da escola. Investir, investir muito na primeira infância. Primeira infância, garantir que as nossas mães tenham o pré-natal, garantir que nós tenhamos mais vagas de creche, investir em iniciativas da sociedade civil que já tem creches e que podem nos ofertar, num primeiro momento, mais vagas. E aí a prefeitura vai pagar por essa vaga, dessas iniciativas da sociedade civil, que eu, visitando todos os bairros de Terezinha, identifiquei e tendo um órgão como esse funcionando num bairro, é também uma excelente vacina contra a violência e você fortalece essa entidade. Então, ter mais vagas de creche. E aí, como você vai ter também o apoio de um governador e de um presidente da bancada federal, retomar aquele antigo projeto de construir novas creches em Terezinha, porque a creche custa muito caro e o município sozinho não consegue fazer. Vai precisar desses parceiros para colocar dinheiro na cidade e fazer mais vaga de creche. Mas estou muito convencido de educação de tempo integral. Garantir aumento para os nossos professores todos os anos, acima da inflação. Mudança de nível de professor não vai ser humilhação, vai ser automático, porque eu fui secretário de Educação e, como secretário de Educação, mudança de nível. Aumento era todo ano e não precisava de humilhação e não precisava estar batendo na porta do secretário. Segurança pública é um assunto que mexe com a alta classe e com os mais humildes também. Terezinha tem uma guarda municipal. Não está na hora de refazer o conceito de guarda municipal, de talvez aumentar essa guarda, de definir um plano de ação mais organizado para a guarda municipal? Eu sei que tem a segurança do Estado, mas a própria segurança do município não tem que agir melhor, secretário? Tem que agir melhor, tem que colocar a tecnologia à disposição da guarda municipal. que Terezinha investiu 40 milhões de reais para ter um centro de comando, uma grande sala com televisões, câmeras espalhadas pela cidade, que poderiam estar monitorando a cidade nas principais avenidas, mas esse centro de comando está fechado. Então, a ideia é que esse centro de comando abra, funcione e ele esteja interligado com a Secretaria de Segurança do Estado. E a nossa guarda municipal tem 300 homens e mulheres que precisam ser valorizados, contratar mais, mas também estarem sintonizados com as forças de segurança do Estado. Vou te dar aqui um exemplo muito para as pessoas entenderem. Se tem mil policiais para Terezinha e tem 300 guardas municipais, 1.300 juntos podem fazer mais rondas, podem fazer ações planejadas de blitzes e instalar uma sensação de segurança na cidade. Esse centro de comando que existe hoje, que pode monitorar toda a cidade, pode também estar a serviço das forças de segurança do Estado. Então, centro de comando, guarda municipal e forças de segurança do Estado juntos podem fazer mais pela cidade. E aí também acessar os recursos do Fundo Nacional de Justiça e de Segurança para que nós possamos equipar melhor e capacitar melhor a nossa guarda municipal. Deputado Fábio Novo, é claro que o senhor é desenvolvido demais, jornalista, deputado já por três mandatos, mas vai chegar uma hora dos debates, o calor dos debates da campanha eleitoral. O seu plano já está todo aqui? O senhor vai responder muito mais com propostas do que apenas ir para o debate pela briga apenas do momento eleitoral? Olha, eu acho que quem quer ser o prefeito de Terezinha, inclusive nesse momento que a cidade clama por saúde, por transporte, por um serviço de coleta de lixo melhor, não pode perder tempo com picuinha e com agressão. Eu estou muito preocupado em fazer mais por Terezinha. E se os terezinenses compreenderem que esse é o momento da cidade, que a cidade, depois de muitos anos, pode pela primeira vez ter um prefeito jovem, cheio de energia, com garra, com disposição, ao lado de um governador também jovem, que já mostrou que quer resolver os problemas, observe o que o Rafael está fazendo na segurança, rapaz. Uma revolução. Há um ano atrás, e o que é hoje? Hoje você anda em Terezinha, você vê carro da polícia, você vê polícia, você vê o Piauí, hoje sendo destaque na devolução de celular roubado. Moto que é roubada é devolvida. Então tu imagina a gente juntando isso também com o prefeito que vai estar associado a esse projeto. Eu não tenho dúvida que juntos nós poderemos e faremos muito mais pela cidade. Então eu vou discutir proposta. Sabe por quê? Porque eu também andei Terezinha todinha. Pode ter alguém que tenha andado tanto que o Fábio Novo andou. Mas mais do que eu não, eu andei os 133 bairros de Terezinha. Então eu posso lhe dizer com propriedade as dores de cada lugar. E como eu vi e sinto também, estou solidário às dores das pessoas que vivem nesses lugares, eu quero ajudar a resolver esses problemas da cidade. Então o que me faz caminhar todo dia é nesse propósito, de ajudar a cidade que me deu duas formaturas, que eu moro aqui há muitos anos e que é aqui que eu vou morrer. Então eu quero o melhor para essa cidade. Os seus adversários, eles atacam a formalização de um blocão, que o senhor está aí juntando os partidos todos, mas na verdade isso é um blocão. Esse é o discurso que a gente vê mais premente na oposição à sua candidatura. O que é blocão? Eu não tenho um blocão, eu tenho um time que está preocupado em ajudar a resolver os problemas de Terezinha. Esse time, no primeiro ano do Rafael e do Lula, já resolveu o viaduto do Mercado do Peixe, a nossa BR que vai até Demerval Lobão, vai fazer agora a duplicação da nossa BR até Altos. Terminou a nova maternidade, Dona Evangelina Rosa. Esse time é o time que está aqui para ajudar a resolver os problemas da cidade. O outro time teve a oportunidade de fazer. teve o presidente até ontem e teve o ministro mais importante do governo do presidente. Por que eles não terminaram essas coisas que eu acabei de citar? Porque eles tinham o poder de mandar o dinheiro para resolver. E o dinheiro não veio para resolver. Está aqui o doutor Paulo Márcio, que foi diretor do Hospital Universitário. Tínhamos um recurso do senador Marcelo Castro para fazer o Hospital do Câncer. Terezinha não tem o Hospital Público do Câncer, só tem o São Marcos, que é filantrópico. E o que é que fez esse time que estava no poder? Bloqueou o dinheiro do Marcelo Castro para não fazer o Hospital do Câncer. E agora, na hora que o Lula assume, o Rafael assume, a gente se junta com o Marcelo Castro, com o Rafael e com o Lula, vai em Brasília, libera o dinheiro e a obra já começou. Então, nós vamos falar é de time. Qual é o time que pode fazer mais para o Terezinha? Eu estou convencido que é o nosso. O governador Rafael goza de um prestígio muito grande na capital piauiense. E o presidente Lula ganha eleição aqui com quase 90%. Lula vem para a sua campanha? O Lula vem, o Rafael também já está e vai estar muito presente. E são com essas pessoas e com esse time que nós vamos mostrar para a cidade de Terezinha que estamos com o desejo de ajudar a cidade a resolver os problemas que ela tem. Eu quero agradecer o deputado Fábio Novo a essa conversa aqui de fim de tarde. Eu sei que o senhor já vem de umas demandas aí na cidade, né? Eu acho que isso é uma oportunidade muito boa, deputado, a gente conversar um programa popular que entra na casa das pessoas. O senhor está sendo assistido em praticamente todo o Piauí e no país, né? E aí eu quero agradecer aqui o doutor Cláudio Tájura que oportuniza essa chance dos candidatos de falarem, de demonstrarem a sua cara, né? Eu até digo assim, o Fábio, ele é impossível, ele é animado, ele é educado, mas ele também é forte. Se vierem para cima de você na campanha aí querendo atacar você, a resposta vai ter também, né? Vai ter a resposta com classe, obviamente, sem perder o equilíbrio, né? Porque aprendi na minha vida a ter equilíbrio. Então, com muito respeito a cada terezinense que nessa caminhada do dia a dia tem nos recebido e tem entendido a nossa mensagem. Um abraço. Muito obrigado. Deputado Fábio Novo, pré-candidato à Prefeitura de Teresina, né? Que vem aqui com a equipe. Inclusive, vai filmar, você vai acompanhar tudo isso lá no YouTube, né? Essa fala do deputado está no YouTube, está no nosso A10+, matéria completa sendo feita para você. Bacana demais, né? Bate-papo muito legal.